Vamos ao concurso. Vem, quer ver nossa tocado? Leve ao sangueir do cordiel. Carta, lã, quer ver uma parada como o terno e vermelho. Vem, quer ver nossa tocado? Leve ao sangueir do cordiel. Carta, lã, quer ver uma parada como o terno e vermelho. Carta, lã, quer ver nossa tocado? 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 Carta, lã, quer ver nossa tocado?